Olá, de volta com o nosso curso sobre o regimento interno do TRT da 23ª região e para falarmos de uma regra peculiar no TRT do Mato Grosso, tá? Eu tenho que observar aqui um aspecto importante, um aspecto que vai chamar a atenção do examinador, tá? Então, olha só, artigo 54, o desembargador do trabalho que entrar em gozo de férias, licença ou tiver qualquer afastamento autorizado pelo Tribunal Pleno por oito ou mais dias, então, ó, qualquer afastamento, férias, licença por oito ou mais dias, tá? Ressalvada a hipótese de convocação, receberá a distribuição normalmente, grifem, receberá a distribuição normalmente, iniciando-se a contagem dos prazos regimentais do seguinte modo, tá? Então, olha só, o fato dele sair de férias, o fato dele se afastar do tribunal por oito ou mais dias, não gera redistribuição dos processos. Em regra, eu não tenho redistribuição dos processos no TRT da 23ª região, tá? Então, ó, os processos são distribuídos como se lá estivesse, como se o desembargador lá estivesse. Agora, naturalmente, o que que eu preciso fazer em razão disso? Eu preciso escalonar o início da contagem do prazo, de modo que no retorno, tá? Eu não tenho o início da contagem dos prazos todos de uma vez. Então, é isso que o artigo 54 mostra pra gente, um escalonamento. Se a distribuição permanece semana a semana, tá? Eu preciso escalonar o início da contagem do prazo, de modo que todos os prazos não se iniciem, tá? A partir do retorno daquele desembargador. Então, é isso que a gente vai ver aqui, ó, no artigo 54, tá? Ó, o desembargador do trabalho que entrar em gozo de férias, licença ou tiver qualquer afastamento autorizado pelo Tribunal Pleno por oito ou mais dias, ressalvada a hipótese de convocação, receberá a distribuição normalmente, iniciando-se a contagem dos prazos regimentais do seguinte modo. A linha A, os recebidos na primeira semana de afastamento, no primeiro dia útil da semana subsequente ao retorno do magistrado. Então, olha só, primeira semana de afastamento. Tive lá a distribuição. Aí, no meu exemplo aqui, ó, eu tive um desembargador que retorna no dia 10 de março, 10 do 3, quinta-feira. Opa, eu vou iniciar a contagem do prazo na sexta? Se sexta for dia útil? Não, ó, primeiro dia útil da semana subsequente. Então, o início da contagem do prazo aqui, ó, do prazo regimental é segunda-feira, quatorze do três, tá? No meu exemplo, ó, dez do três, quinta-feira, quatorze do três, segunda-feira. O primeiro dia útil da semana subsequente. Lembrando que o meu calendário aqui tá baseado, né, em dois mil e dezesseis. E porventura no futuro, em outros concursos do TRT da vigésima terceira região, se você estiver acompanhando a aula aí, ó, a minha referência aqui é o calendário de dois mil e dezesseis, tá? Mas a regra é a mesma, né? A regra se aplica aí, ó, basta você fazer a atualização do respectivo ano, tá? Então, ó, aquilo que foi distribuído na primeira semana de afastamento, o retorno no meu exemplo, dez do três, primeiro dia útil da semana subsequente, segunda, quatorze do três. Ah, e os processos que foram distribuídos na segunda semana de afastamento do desembargador. B, os recebidos na segunda semana de afastamento, no primeiro dia útil da segunda semana subsequente, ao retorno do magistrado, tá? Então, ó, a partir do momento que eu tenho, né, o retorno dele, ó, não vai ser no primeiro dia útil da semana subsequente, mas no primeiro dia útil da segunda semana subsequente. Segunda semana de afastamento, início do prazo, no primeiro dia útil da segunda semana subsequente. No meu exemplo, segunda-feira, vinte e um do três, tá? E os da terceira semana de afastamento? C, né? Os recebidos na terceira semana de afastamento, no primeiro dia útil da terceira semana subsequente, ao retorno do magistrado. Estão entendendo, ó? Distribuíram na terceira semana de afastamento. Ele voltou na quinta-feira. Primeiro dia útil da terceira semana subsequente. Então, começa a contar o prazo regimental, o início do prazo regimental, segunda, vinte e oito do três. E os da quarta semana de afastamento? Vejam só, a letra D. Os recebidos na quarta semana de afastamento, no primeiro dia útil da quarta semana subsequente, ao retorno do magistrado. Então, ele voltou dez do três, a data da volta é sempre a mesma, né? Então, ó, o primeiro dia útil da quarta semana subsequente. Segunda, quatro do quatro, no meu exemplo. E se, porventura, forem cinco ou mais semanas de afastamento, a regra da linha é os recebidos nas eventuais posteriores semanas de afastamento, no primeiro dia útil da respectiva semana subsequente ao retorno do magistrado, tá? Então, ó, os recebidos nas eventuais posteriores semanas de afastamento, cinco ou mais semanas de afastamento, no primeiro dia útil da respectiva semana. Então, se foram cinco semanas, no primeiro dia útil da quinta semana posterior ao retorno, tá? Se foram seis, no primeiro dia útil da sexta semana posterior ao retorno. E assim por diante, tá? Então, ó, primeiro dia útil da respectiva quinta ou mais semana subsequente. No meu exemplo aqui, ó, eu coloquei como se ele estivesse retornando na quinta. Ele voltou na quinta, né? Eu tenho, olha, ó, eu tive cinco semanas, melhor dizendo, né? Desculpa, eu tive cinco semanas de afastamento, tá? Eu tive cinco semanas de afastamento. Ele tá voltando na quinta. Ele sempre retorna quinta, ó, dez do três, tá? Mas, peraí, ele ficou quantas semanas afastados? Cinco semanas. Então, eu tive distribuição na primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, e também na quinta semana, tá? Peraí, quanto que começa a contagem dos prazos regimentais para os processos que foram distribuídos na quinta semana de afastamento do magistrado? Vai começar no primeiro dia útil, subsequente, a quinta semana, tá? Então, no meu exemplo aqui, ó, segunda, onze do quatro, tá? Acho difícil o examinador vir aqui, ó, tá? Ele tende a fazer alguma questão e aí, especificamente, tá? Pro bacharel em direito, privativo, né? De bacharel em direito, ele pode fazer a questão, mas as outras situações aqui, tá? Eu só tô colocando isso aqui, gente, porque realmente é uma regra peculiar. Regimentos internos de TRTs não apresentam esse tipo de construção no tocante, né? A distribuição dos processos, tá? Algo aí bem peculiar, diga-se passagem, do TRT da vigésima terceira região, tá? Parágrafo primeiro, ó, o juiz convocado participará das distribuições enquanto perdurar a sua convocação. Se eu tive ali um juiz convocado, que tá substituindo, né, o desembargador, ele vai receber a distribuição de processos como se fosse o desembargador. Parágrafo segundo, será suspensa a distribuição de processos a desembargador do trabalho que requerer a aposentadoria a contar da data em que o pedido for aprovado pelo Tribunal Pleno. Marquem aí, ó, é a típica questão regimental, aquela típica alternativa de uma questão de concurso envolvendo aí, ó, regra de distribuição, tá? Então, cuidado com o parágrafo segundo, ó. Será suspensa a distribuição de processos do desembargador que requerer a aposentadoria a contar da data em que o pedido for aprovado pelo Tribunal Pleno. Questão lógica, né? Pra que que eu vou ficar ali sorteando, colocando ele na distribuição se ele vai sair do tribunal, se ele vai se aposentar? Então, não faz sentido realmente, por isso a regra do parágrafo segundo, tá? A suspensão da distribuição para aquele desembargador do trabalho que requereu a aposentadoria, tá? Então, ó, cuidado aí com o parágrafo segundo, entendam a regra, né? Se cair uma questão, vai ser aquela questão que quase todo mundo vai errar, mas você vai acertar, vai acertar, desculpa, vai acertar, tá? Por conta aí dessa compreensão, dessa nossa explicação, ok? Vamos terminar por aqui, ó, o parágrafo terceiro foi revogado, né? No nosso próximo encontro, eu falo do artigo 55 e 56, o 57 foi revogado, então 55 e 56, a gente finaliza o importante tema distribuição, principalmente para o bacharel em Direito, tá? Obrigado e até o nosso próximo encontro.